Imaculada, Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos afins que estão junto a cruz Coração que era sim para a vida Coração que era sim para o irmão Coração que era sim para Deus Reino de Deus renovando este chão Imaculada, Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos afins que estão junto a cruz Nossas boas-vindas aos participantes Da novena deste 24º dia Novena dedicada a Nossa Senhora Os poucos que estão aqui na igreja Os que rezam virtualmente conosco Mais uma vez Com muita fé Nossa Senhora Mãe da igreja Memória que celebramos hoje Nossa Mãe Vamos vivenciar mais esta experiência Nesta noite Levando a Deus os nossos louvores Celebrando a novena de Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre em suas divinas consolações Pois é Jesus Cristo vosso Senhor Amém Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que esclareceste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Concedei-nos por esse mesmo Espírito Conhecer e amar o bem E gozar sempre de suas divinas consolações Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Cantemos oração preparatória Senhor Todo poderoso Infinitamente perfeito E o que procede todo o ser Para quem todas as criaturas Devem sempre se elevar Eu vos consagro Vouis firmei o que os exercícios que vivem de amor E os exercícios que vivem de amor E em cada um de seus dias praticar Oferecendo-os para vossa maior glória Em honra de Maria Santíssima, concedei a graça de santificá-lo com piedade. Reconhimento e fervor, Virgem Santa Imaculada, minha Aderna Mãe. Rondei para mim Vossos olhares que estão cheios de doçura e fazei-me sentir cada vez mais os benéficos e efeitos em Vossa valiosa proteção. Anjos do céu, dirigi meus passos, guardai-me à sombra de Vossas asas. Por um domínio ao abrigo das ciladas do demônio pedindo por mim, a Jesus, Maria e José, sua santa bênção. Maria e os aflitos. Os pobres são também aqueles cujos corações têm necessidade de consolação e de alegria. E é grande, muito grande o número desses pobres de coração. A deles entre as crianças, umas estão separadas das famílias, outras privadas de suas mães e outras caídas no abandono e privações de carinhos que lhes rasgam o coração. Ó, quanto a vez de ter amado os orfãozinhos e os desamparados. A desses pobres entre as mães, como sofrem estas, quando se veem esquecidas por seus filhos ou quando a morte lhes vem arrebatar? Ó, Maria, como teríeis sabido consolar a essas pobres mães? Há pobres assim entre as pessoas de piedade. E é Deus que, por um segredo de sua providência, priva-os de toda consolação e alegria. Ó, Maria, como devíeis dissipar os receios e as dores das almas atribuladas? Sede ainda, Consoladora dos Aflitos. E se hoje, ante o vosso altar, uma criança, uma mãe, uma alma angustiada, vierem invocar-te, consolai-as, ó Maria. As crianças, fazeis sentir vossa ternura. As mães e as almas atribuladas, mostrai vosso coração partido de dor e lhes segredai estas palavras. Um pouco de tempo ainda e depois o céu. O incêndio de Heule e o texto miraculoso. Há 5 de julho de 1885, pelas 10 horas da noite, um violento incêndio se declarava em Paris, na rua de Heule, nos prédios ocupados pela Sociedade Anônima da Papelaria do Sochi. O fogo havia ganho às oficinas vizinhas e já se estendia para o estabelecimento dirigido pelas Irmãs da Providência, onde há muito, funcionava uma comunidade religiosa, um orfanato, uma escola comunal, um asilo de velhos e de cegos e várias salas de trabalhos. No momento em que o incêndio parecia ser mais contido, uma santa mulher, que tinha a vida cheia de exemplo, de abenegação e de piedade, teve a inspiração de atirar o seu texto sobre o teto da capela, que já começava a arder, como se fosse aquele texto um instrumento eficaz para sustentá-lo. O incêndio, que até aí se desenvolverá como uma fúria crescente, de súbito recuou e pouco tempo depois se extinguiu. O estrago se limitou àquela parte do teto da capela e o estabelecimento escapou milagrosamente ao perigo. Cantemos as Avemarias. Ave Maria Ave Maria Amém. Cheguei a minha graça O Senhor é composto Bendita souza entre as mulheres Bendito é fruto O vosso ventre, Jesus Sua Maria, Mãe de Deus Ó Pai, por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita souza entre as mulheres Bendito é fruto O vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ó Pai, por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Composto por Santo Afonso de Ligório Ó Maria, filha predileta do Altíssimo Pudessem Pudessem eu oferecer-vos e consagrar-vos os meus primeiros anos Como vós vos oferecestes e consagrastes ao Senhor no Templo Mas já é passado esse período de minha vida Todavia, antes como essa tarde a vos servir Do que ser sempre rebelde Venho, pois, hoje, oferecer-me a Deus no Templo Sustentai minha fraqueza E por vossa intercessão Alcançai-me de Jesus A graça de lhe ser fiel E a vós até a morte Afim de que, depois de vos haver servido de todo o coração na vida Participe da glória e da felicidade eterna dos eleitos Amém Piedade e devoção Cantemos A Ladainha de Nossa Senhora Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor 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 Tende piedade de nós Cristo Ouvir-nos Cristo Atendê-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendê-nos Deus Pai do Céu Tende piedade de nós Deus Filho Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Mãe da igreja Mãe da igreja Mãe de misericórdia rogai por nós, Mãe da divina graça, rogai por nós, Mãe da esperança, rogai por nós, Mãe puríssima, rogai por nós, Mãe castíssima, rogai por nós, Mãe sempre virgem, rogai por nós, Mãe imaculada, rogai por nós, rogai por nós, Mãe digna de amor, rogai por nós, Mãe admirável, rogai por nós, Mãe do bom conselho, rogai por nós, Mãe do criador, rogai por nós, Mãe do salvador, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, Virgem prudentíssima, rogai por nós, Virgem venerável, rogai por nós, Virgem louvável, rogai por nós, Virgem poderosa, rogai por nós, Virgem clemente, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, virgem fiel, rogai por nós, espelho de perfeição, rogai por nós, sede da sabedoria, rogai por nós, ponte de nossa alegria, rogai por nós, 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 Tabernáculo da eterna glória, rogai por nós, hora de a consagrada, Deus, Rogai por nós, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim. Rogai por nós, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu. Rogai por nós, estrela da manhã, saúde dos enfermos. Rogai por nós, refúgio dos pecadores. Rogai por nós, socorro dos migrantes. Rogai por nós, consoladora dos aflitos. Rogai por nós, auxílio dos cristãos. Rogai por nós, rainha dos anjos. Rogai por nós, rainha dos patriarcas. Rogai por nós, rainha dos profetas. Rogai por nós, rainha dos apóstolos. Rogai por nós, rainha dos mártires. Rogai por nós, rainha dos confessores da fé. Rogai por nós, rainha dos santos. Rogai por nós, rainha dos santos. Rogai por nós, rainha dos santos. Rogai por nós, rainha concebida sem pecado original. Rogai por nós, rainha assunta ao céu. Rogai por nós, rainha do santo rosário. Rogai por nós, rainha dos santos. 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 Ponteiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tente piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, como vos pedimos, vossa graça em nossas almas Para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor Amém 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 Deus doe o coração Monsagra-nos Teus olhos Teus ouvintes Minha boca Tudo Que sou Desejo ver A voz de a Deus Um bom Para a minha mãe Formar Mãe defenda em mim Como filha e propriedade Nossa Amém Como filha e propriedade Nossa Amém Maria, Mãe da Igreja Rogai por nós Maria, Mãe da Igreja Rogai por nós Maria, Mãe da Igreja Rogai por nós Viva Nossa Senhora Viva Viva Mãe da Igreja Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Amanhã dia 25 Deverá se fazer presente aqui Representantes Da Avenida Da Avenida Antônio Ferreira Lima E Coronel E Coronel Francisco Luiz Os responsáveis Articuladores Jane Cleide Geovana Neto E Verônica Agradecemos a presença dos que estão aqui Todos os colaboradores na novena de Nossa Senhora Agradecemos Aos irmãos e irmãs que rezaram conosco virtualmente A todos Nossa gratidão E com a graça de Deus Amanhã nos faremos presente de novo neste momento A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e o Espírito Santo Amém Pide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Música Essa que avança Tua aurora Em ordem de batalha E com o sol e com a lua A luz caminhora dos seres Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta Em Deus O Salvador Amém Música 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 Obrigado.